Eu sei que eu já falei desse produto aqui no Instagram e no TikTok Mas teve uma coisa que eu aprendi trabalhando com o pessoal da ONU É que desinformação a gente combate com diálogos sérios, perenes e responsáveis Como eu já fui muito essa pessoa que caía em propaganda enganosa E aí quem já começou a ler o Tem Minha Cor Eu tô doida pra ler O meu livro sabe do que eu tô falando Gente, lançou, viu? Vou deixar o link aqui no bloco de informação Calma que a gente vai falar sobre ele Hoje, então, eu quero contar aos quatro ventos Quando aquele produto não representa o que eu entendo por inclusão e diversidade Numa espécie de alerta pra vocês não queimarem o dinheiro Então, oi, tô de volta Meu nome é Tássio Santos, eu sou ativista de pele Meu nome é Joyce Lima, modelo do Herdeira da Veneza E hoje a gente tá aqui pra fazer a resenha do BB Sense O novo BB Cream da Make B Que, menina, parece que a gente tá regravando aquele vídeo Mas é mais um BB Cream branco Que promete se adaptar ao nosso tom de pele Tá? Tão com o tempo? Sem muita enrolação? Bora começar Ai, tô doida pra ler Esse é o seu exemplar do Tem Minha Cor Obrigada, beijo e parabéns Ai, amor Esse aqui é um conquista muito importante pra você Tá lindo, muito lindo Ô, nega, é mesmo, viu? Gostou da capa? Eu amei, tá lindo Eu falo de você no livro, você sabe, né? Você me falou Ah, sim Eu abricei Depois tu lê e me fala Tava cobrando nos comentários Joyce, era uma das pessoas que tava me cobrando, viu? Gente, que tava atacando a minha ansiedade Eu falei, não sei, gata Não sei quando é que vai sair Mas agora já tá disponível Qualquer pessoa pode comprar Vou deixar o link aqui no box de informação Por enquanto tá só na Amazon Eu não sei quando esse vídeo vai ao ar Mas logo mais vai estar disponível em formato Kindle também, tá? Ah, e vai ter evento de lançamento As cidades que o pessoal mais pediu até agora foram Salvador e São Paulo Assim que tiver tudo mais estruturado Eu volto aqui e anuncio pra vocês Principalmente pra galera do Instagram Porque, gente, é mais rápido Me segue lá Pede pro pessoal me seguir Tem que seguir o Herdeira da Beleza no Instagram Que lá vocês vão acompanhar tudo Arroba Herdeira da Beleza Me segue lá Que com certeza eu vou anunciar primeiro no Instagram Por ser mais rápido mesmo Se tiver mais alguma outra cidade Comenta, me deixa saber onde eu tenho que ir Lançar o meu livro também Porque se depender de mim Eu vou pro Brasil todo É só ter gente lá pra gente se ver Tirar foto, fofocar Pegar um autógrafo no livro, né, meu amor? É, se o pessoal quiser Eu tô olhando aqui o roteiro E eu fiquei de contar pra vocês A saga pra comprar a sua base no Boticário O que que acontece? Eu comprei esse BB Cream aqui Ó, esse daqui é o BB Cream A embalagem é branca Filmar o tom de pele da gente com a embalagem branca É assim, pedir pra estourar Mas esse daqui é o BB Cream Eu fui numa loja Antes de chegar aqui em São Paulo E comprei Só que na embalagem tem o número 2 E aí eu falei Putz, a vendedora se confundiu E me entregou a cor 2 Só que eu queria testar o tom mais escuro Que é a cor 4 São 4 tons ao total Preste atenção Olha como o racismo cosmético Ele se atualiza Então estejamos com os olhos bem atentos No BB Cream da L'Oreal Que a gente testou Aquele verde que prometia também Tinha a mesma pegada Se adaptar ao nosso tom de pele Tem resenha aqui no canal Ele falava que servia pra todos os tons de pele Universal E isso pegou muito mal Dessa vez O Boticário Não tá dizendo que serve pra todos os tons de pele Eles tão comunicando assim Ai, essas 4 cores São compatíveis A cartela de Make B Guardem essa informação Aí voltando Eu fui na loja Dessa vez acompanhado de Joyce Que tá aqui na nossa presença Não me deixa mentir Se eu tiver equivocado com alguma coisa Por favor, me interrompa Que esse é um relato muito sério Aí eu fui na loja pra comprar a tua cor de base Porque eu queria comparar Tipo, eu sei que você tem cor no Boticário Mas eu queria ver se a cor 4 do BB Cream Era realmente compatível A cor que você já usava Gente, foi uma saga Porque nenhuma loja que a gente passou Tinha a cor de Joyce Tinha todas Na primeira loja que a gente pisou Tinha todas as cores Menos o tom mais escuro Tão mentindo, Joyce? Não E foram 3 lojas Depois a gente passou em mais uma loja Também E a outra Também não tinha Também não tinha E aí a gente decidiu ligar Pra não perder tempo também, né, gente? Que a gente não é palhaço Decidimos ligar pra uma terceira loja Pra perguntar se lá tinha a cor 330 da base de Joyce Porque eu queria comprar e comparar E agregar, né, a produção do vídeo e tal Também não tinha Aí, aconteceu um episódio muito chato Na loja do Boticário Que quando eu contei isso lá no Instagram Eu recebi E continuo recebendo Sigo recebendo Muitos relatos de pessoas negras Que foram maltratadas Na loja do Boticário E aqui, maltratada É uma palavra que eu tô usando Porque as pessoas não usaram essa palavra Eu vi nos comentários Você viu? Não usaram essa palavra pra falar comigo E eu poderia usar uma, inclusive, muito pior Nessa segunda loja Quando a mulher nos disse Que não tinha a base de Joyce Gente, presta atenção Que aqui é sério, tá? Quando ela falou Que não tinha a base de Joyce Eu perguntei Se ela poderia me vender o tester Porque tinha tester Isso Tinha tester E aí a gente passou na pele de Joyce Viu que funcionava Joyce, sim, tem cor Na base salicílica Foi que a gente testou Eles poderiam fazer uma cor mais escura Total, total Mas Joyce Eu consigo trabalhar Com o tom mais escuro Que hoje já existe E aí eu passei no tom de pele de Joyce E fui comparar com o tom 4 A cor 4 do BB Cream Eu queria fazer uma foto E mostrar no vídeo Que, tipo, o BB Cream não servia E aí a vendedora Conta aí, Joyce Não, meu amor Conta melhor Porque tu fez os stories A linha do tempo, né? Isso Gente, o que foi que aconteceu? A vendedora, mais uma vez Transferiu pra mim A responsabilidade De fazer aquele produto funcionar Quando eu passei assim Na pele de Joyce Passei a 330 do Boticário E depois eu fui usar o BB Cream E eu falei com ela Eu falei Poxa, não se adapta, né? Ela se adapta sim Você não tá vendo, não? Eu falei Oi, querida Ela, é, espalha direito Tu colocou muito Eu falei Não coloquei muito não, meu amor Olha, gente Eu já passei por algumas situações E no meu livro eu conto Tem uma parte No capítulo Racismo Cosmético Que eu falo Que eu descrevo Que eu detalho Várias situações De racismo nessa indústria E uma dessas situações Que eu passei muito na vida Foi racismo Em lojas de maquiagem Porque eu chegava lá Eu, menino Preto Chegava em uma loja de maquiagem Brotava automaticamente Um segurança Ao meu lado Porque Um menino E preto Tava fazendo o que Na loja de maquiagem Veio pra cá Meu Deus Não sei o que veio fazer Mas o pessoal pensava Que era necessário Um segurança me acompanhar Essa é a história da minha vida E eu já passei muito racismo Em loja de maquiagem E eu sempre fiquei quieto Mas aí tem a controvérsia Se vende maquiagem Pra pele escura E o simples fato De você não ser mulher Não significa que você Podia estar indo lá Comprar uma maquiagem Você tá entendendo? Mas na cabeça Isso é na nossa cabeça Na cabeça do povo Que tava lá trabalhando Que tava acionando O segurança Vai ver Tinha alguma outra coisa E aí Pra você ver Como o racismo Ele deixa a cabeça Da pessoa limitada Ele não considera Essa possibilidade Que tu trouxe aqui Deu Gostar de maquiagem E tá lá pra comprar Não considera Não considera Pois muito bem E aí eu sempre fiquei quieto Só que dessa vez Quando eu vi aquilo E eu tava na presença de Joyce Eu me senti assim Gente, foi automático Foi automático Pulou da minha boca Eu subi o volume Na mesma hora Quando eu vi Que ela tava dizendo Que eu Que não tava sabendo Que eu Tássio Não estava sabendo Usar o produto Eu já tô gritando Aqui agora Perceba 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 O que é Reviver Um episódio Traumático Na mesma hora Eu já subi o volume Com ela Porque na frente De Joyce Na sua frente Eu não ia deixar Aquilo acontecer Eu não quero Que Joyce Haja daqui pra frente Da maneira Como eu sempre agi Na mesma hora Eu já subi o volume E já falei com ela Bem assim Não, meu amor Tá cinza Isso aqui não serve Bora aqui comigo Você não tá vendo Não Tá muito acinzentado Tá muito acinzentado Isso E ela Não Você não aplicou direito Aplicou demais Tem alguma quantidade mínima Então Porque isso Devia estar escrito Na embalagem Não tem Não tem Perceba Eu já tinha comprado BB Cream Eu fui tentar trocar Mas não tinha nenhum erro Com BB Cream Eu não troquei Não precisou trocar Eu já estava com BB Cream Eu já tinha lido a embalagem Eu já estava um pouco Munido de informações É muito pesado Esse fardo Que muitas vezes Eu me sinto carregando Que é de ter que Provar Apresentar o fato Não é suficiente Eu tenho que comprovar E comprovar de novo E comprovar mais uma vez Ela me rebateu umas três vezes Assim, velho Tentando me empurrar o produto Eu não sei qual era a intenção dela Tá? Mas enfim Enquanto vendedora Eu entendo que às vezes Ela está ali para vender E eu acho que também Ela não sabia Porque foi na segunda loja Já que isso aconteceu Que você já tinha um produto Que eu já tinha um produto Ela queria vender Ela estava me sentindo Para vender Ela estava querendo me convencer Isso Ela estava querendo me convencer Na segunda loja Eu tentei trocar o produto Na primeira loja Que a gente foi Aí a menina Não, está tudo certo Com o seu produto Está não sei o quê Na segunda loja Eu já fui só Para comprar a base Tá? Ela não sabia Que eu já tinha comprado o produto Então, de certa forma Bom, eu tenho pontuado isso Ela estava tentando aí Me convencer Que aquele produto Ia servir para você Conduzir, né? Exato Me induzindo a E Claramente E eu falei Não, não Você não está vendo não Aí eu vou para cima dela Porque mexa comigo Mas não mexa com os meus Não mexa com o meu cristal Não mexa com o Joyce Gente, pode parecer bobagem Para algumas pessoas Só que a gente Que estava lá na hora Pelo menos comigo Gente, isso bateu muito errado Isso bateu muito errado Porque várias vezes Já tentaram me empurrar Um tom de base Que claramente Não era o meu Ficava o cinza Ou ficava vermelho Ou ficava mais claro Não era para mim Aquele produto E o pessoal Estava tentando me vender E quando eu contei isso Lá no meu Instagram Até agora Está chovendo relatos De pessoas negras Que receberam Um tratamento Muito despreparado Digamos assim Dos vendedores Do Boticário Não só de vendedoras Mas de vendedores Homens também Gente que Cara Se entende de maquiagem Não entende de maquiagem Para a pele negra Porque esse tipo de situação Não deve acontecer com ninguém Pensa assim Eu estava comprando Eu trabalho com isso Estava comprando Para gravar um vídeo Se fosse uma pessoa Que tivesse juntado O seu dinheiro ali Do mês Reservado Sabe? Um dinheirinho Para comprar só esse produto E de repente Não servisse Já pensou? O tamanho da frustração Da pessoa Eu acho que iria comprar Porque ela insistiu muito Que estava servindo Ela disse que não estava Espalhando direito Que não estava espalhando direito Ela falou assim Não está espalhando direito Não Ela falou Eu lembrei de tudo Lembrei de tudo aqui agora Ela falou assim Não, está bom Está bom sim Eu falei Não está Está cinza Ah, mas foi porque Você colocou muito Eu falei Tem quantidade mínima Então Ela Ah, é um BB Cream Isso aí você coloca Uma base por cima depois Eu falei Como é que é? Isso Teve o da base também Ela falou ainda Que eu não sabia usar um BB Cream Que BB Cream Não se usava daquela maneira não Que aí depois Eu tinha que passar Mais coisa por cima Aí depois ela admitiu Que não funcionava Que não funcionava Mas aí eu tinha que passar Mas não foi ela Não foi ela Foi a segunda Foi a segunda Vendedora Foi a segunda Que deu a amostra pra gente Que ainda vai entrar nessa parte Que deu a amostra pra gente Que falou que estava cinza Aí ela falou assim Ah, é Aí um BB Cream Não é uma base Não cobre direito Aí você passou Uma coisinha por cima Gente, enfim Eu queria compartilhar Eu queria deixar registrado Esse meu relato O que a gente passou Lá na loja do Boticário Porque eu tenho certeza Que outras pessoas Já passaram por algo parecido E quem quiser abrir o peito E colocar aqui nos comentários Alguma situação chata Que vivenciou Que experienciou Por conta do Boticário Sinta-se livre Já fica aqui o meu abraço Do fundo do meu coração Eu sinto muito Sinta-se abraçada Abraçado Abraçade Porque, cara Não é fácil E tomara que Alguém da agência Que toma conta Do Boticário Ou alguma pessoa Da empresa Mesmo assim Leia todos esses relatos Veja esse relato Da gente E, cara Eu tirei print de tudo Assim Dessas histórias do pessoal Com o Boticário Porque parece que Olha Alguma coisa precisa mudar Foi uma enxurrada De comentário Que a gente falou Não Alguma coisa precisa Alguma coisa precisa mudar E se a marca Investisse Talvez Em um treinamento Específico Para vendedoras E vendedores Atenderem melhor De maneira respeitosa As pessoas negras Eu tenho certeza Que episódios Como esse daqui Agora Não aconteceriam Eu acho que não é De forma respeitosa Com a pessoa negra Eu acho que Igualitária É igualitária Que fala não De forma Igual Todo mundo Porque quando é uma pessoa Branca Que entra Assim Ah, esse produto Não ficou bom E você Vamos testar outro Não Ela queria fazer Que aquele produto Dando errado Funcionasse Para a gente Olha Isso aqui dá um outro vídeo Eu não vou me aprofundar muito Mas o fato de uma pessoa Branca Muitas vezes ser maltratada Em uma loja de maquiagem Nem sempre é pela cor da pele Que ela é destratada Nas lojas de maquiagem E quando isso acontece Não fica tão Evidente Para a gente Assim, sabe Mas isso é assunto Para um outro vídeo Eu tenho certeza Que pessoas brancas Também Podem ter histórias Negativas Com esse mercado Todo de maquiagem E com o Boticário Também E quem quiser falar Quem quiser compartilhar Aqui com a gente Compartilhe Me deixa saber Aqui tá todo mundo junto Pois muito bem Bora testar o BB Cream Negra Porque tem mais coisa Para a gente Para a gente falar Esse é o BB Sense Da linha Make B Na cor 4 É o tom mais escuro Eu vou colocar Uma quantidade assim Para vocês verem O Boticário falou Que ele vai Se adaptar Ele vai ser compatível Com as cores Com a régua de cores De Make B Tá Isso que se adapta A diversos tons de pele Isso Eles falaram assim Na comunicação Se adaptar A diversos tons De pele Teve um conteúdo Que eu vi na internet Que no Press Kit Eles estavam falando Que serviria Para 80% Da população Aqui no Brasil Eu acho bastante Não tenho certeza Desse número Quero inclusive Ver a pesquisa Que eles estão Acho que com A Mintel A pesquisa Que eles estão dizendo Que é a primeira marca Que tá encapsulando Pigmento Em um BB Cream Aqui no Brasil E que isso vai servir Para 80% da população Gostaria de ter acesso A essa pesquisa Para questionar A metodologia Mas isso é assunto Para um outro vídeo Ele é branquinho Isso Tá vendo? A olho nu Já dá para perceber Que tem uma Uma areinha aí Né Joyce Isso é o pigmento Encapsulado Gente E conforme a gente Vai espalhando As cápsulas vão Abrindo E a verdadeira cor É revelada Não é que O produto vai se adaptar Magicamente Ao seu tom De pele Perceba A gente já fez Resenha Há pouco tempo atrás De um protetor solar Que tinha essa mesma Tecnologia Porque a cor Que o produto vai ficar Já tá aqui O pigmento já tá aqui Já veio definido Já veio definido No laboratório A gente só tá Espalhando Abrindo o pigmento E tal Não sei o que Ele não tem Uma cobertura Muito alta E aí a textura dele É mais fluida Tocando assim Tu vê como Joyce Ele A textura é bem Fininha dele É bem fininha mesmo Porque quando tu coloca Acho que dá pra contar a gota Mostra aqui Essa é a cor Tá bem do tom Do dorso Da mão de Joyce E aí Complete E aí a gente já sabe Que quando fica assim Que quando fica assim Na pele Do doce da minha mão Não vai servir na pele Só que daqui Eu já percebo Que ele tá acinzentado Cara O tom Pode ser até Um tom assim Coloca lá E chega A choca A luz Cara Mas ele não tá Ele tá um pouco Mais frio Ele tá acinzentado Me falta cor Nesse produto Sabe Além do subtom Tá meio esquisito Me falta cor Nesse produto E aí É um produto Que não é Muito pigmentado Tá A cobertura Não vai ser Uma cobertura alta Não Já adianto pra vocês Joy Bora aplicar aqui No rosto Pra o pessoal ver Ó Na embalagem Não tem falando Sobre quantidade Então eu vou colocar Uma quantidade Que eu acredito Que vai dar pra fazer Bem metade do rosto De Joyce Ó Outra coisa Tu falou o que Quando tava aplicando O produto aqui Quando você tá Aplicando na mão Pra abrir os pigmentos Você tem que esfregar Muito Muito mesmo Pra aparecer a cor Revelar as cores Que tem nele Isso Não aparece tão fácil Assim Não é por exemplo A base da Rosinck Que a gente testou aqui Que ali não é pigmento Encapsulado É só um pigmento Separado Do serum Não é isso Você tem que Ter um tempo ali Pra Beleza Outra coisa Colocar um pouquinho De força Mesmo que Ele é fininho Você tem que colocar Uma forçazinha Pra ele aparecer Boa Isso é um problema Pra quem tem Pele sensível Não Isso Antes de falar Da pele sensível Isso é um problema Pra quem tem Por exemplo Fraqueza muscular Ou algum outro Tipo de deficiência Você tem que ter Um trabalho mesmo Pra o pigmento abrir Mas como o Jorge falou Ele não abre tão fácil Assim não Esse tipo de produto Não é Uma aplicação suave Não Você tem que Trabalhar Com força Uma pessoa que tem Fraqueza muscular Por exemplo Acho que vai ter Um pouco de trabalho Mas consuma esse conteúdo De quem Passa por isso Outra coisa Você falou o que Que não rende Não Nada O produto Ele é mate Aqui Já tá Já tá meio que seco Já tá meio que seco E a pele Já absorveu Boa parte da fórmula Agora Vai espalhando No rosto A marca tá dizendo aqui Tá bem grande Ideal pra peles sensíveis Joyce A sua pele A sua pele é sensível A minha pele é seca E é um pouco sensível Aí quando eu coloco Algum produto Que eu tenho que Trabalhar muito Depois a minha pele Pode ferir Que às vezes fere Como batom Que a gente já viu Que se o batom For muito seco Acontece isso Sombra também É isso que tá me pegando Então Eu não sei o que Boticário entende Por ideal Pra pele sensível Só que Boa parte das peles sensíveis Que eu conheço Um produto Que a gente tem que fazer Esse atrito Aqui na pele Não funciona E todo mundo Precisa fazer esse atrito Esse atrito É um problema Pra quem tem Fraqueza muscular Pra quem tem Pele sensível A fricção Como o Joyce falou Nem toda pele sensível É igual Mas enfim Joyce tá compartilhando Uma experiência dela E eu vejo outras pessoas Também sofrendo Do mesmo problema E outra coisa Se você for usar de dia Esse produto Também vai ser um problema Gente É um BB Cream Um conceito um pouco Um tanto confuso Assim pra muitas pessoas Mas ele tem FPS 40 Isso que eu queria perguntar Isso não substitui A aplicação Eu já falei Eu posso gravar um vídeo Inclusive somente sobre isso Base com FPS Hidratante com FPS Não vai substituir O seu protetor solar E uma vez Que você passou O seu protetor solar E vai aplicar O BB Cream Esse movimento Que a gente tem que fazer De esfregar Esfregar Calma que a gente Já vai chegar nesse ponto Esse movimento De esfregar 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 Vai comprometer O fator de proteção Deixa eu só falar isso Pra vocês Então não substitui A proteção solar De forma alguma Um protetor solar Você vai ter que passar Esse produto E passar um protetor solar De forma alguma De forma alguma Não Você tem que passar O protetor solar E depois esse produto E aí Conforme você vai passando Esse produto Você pode estragar O fator de Comprometer O fator de proteção Do protetor solar Que você passou antes Pronto A fórmula tem várias questões Digamos assim Tem 15 benefícios Tá O Boticário Tá falando aqui Alguns Eu não concordo Como ideal Pra pele sensível Eu também não Tenho as minhas dúvidas Tenho as minhas ressalvas Mas muito bem Essa é a cor 4 Eu não cheguei a passar na testa Porque não rendeu o suficiente Pra passar na testa Aquele tanto Não rendeu né Bora passar um pouquinho Pra ficar bem meio a meio Joy Bora passar mais um pouquinho Aqui na testa Gente A cor Na pele de Joyce É uma coisa assim Não dá Eu comprei esse produto Porque E aí Eu não sei se falo sobre isso Joyce Não deixa eu falar sozinho não Eu comprei esse produto Depois que eu vi Algumas publicidades Eu também Eu já vim pra aqui Eu não sabia Que a gente ia gravar sobre isso E eu já vim com um vídeo Pra perguntar a ele Eu também vi Eu vi algumas publicidades Na internet E Eu falei bem assim Ah Estou com vontade de testar Testei Queria que não tivesse testado Porque Essa é a cor do produto Perceba que Ele não se adaptou Ao tom de pele de Joyce Não, está uma coisa horrorosa E A marca também não promete Se adaptar ao tom de pele Ao tom de pele de todo mundo Mas Se tem uma coisa que eles prometem É Que vai ser Que vai ser Correspondente Inclusive Essa cor A cartela Isso Inclusive Essa cor que estou aqui Ela promete atender Da cor 270 Até a cor 330 Ou seja Um produto só Pra dar conta de Sete tonalidades De pele negra A gente já viu isso antes Com certeza Esse filme aí A gente já viu A gente já contou Essa história aqui E sabe que o final Não é feliz Um produto só Vai servir pra mim Pra uma pessoa Um pouquinho mais clara Pra uma pessoa Um pouquinho mais escura Pra mais escura Pra tu Não Ó gente Porque subtom muda Tom muda E tem várias variações Um produto só Pra mim Pra Joyce Uma cor só Pra mim Pra Joyce Não existe Aí Eu terminou de contar A fofoca né Da loja A gente não conseguiu Comprar Eu falei bem assim Ô nega Me vendo o tester Da base Da segunda loja Que a gente foi Me vendo o tester Da base 330 Ela Não consigo Não tem como Mas o que eu posso Fazer por você É Criar uma amostrazinha E essa amostra Que a gente usou No vídeo Que vocês viram Lá no TikTok E no Instagram Me segue no Instagram No Instagram Cara Arroba Herdeira da Beleza Já falei TikTok Herdeira da Beleza E aí a gente trouxe Ela foi bem generosa Inclusive Eu achei que dá pra usar Mais de Enfim Várias vezes A cor 330 Ela colocou sim Nesse potinho da Nivea Tá Foi ela que deu pra gente Essa é a cor 330 Essa é a cor do BB Cream E essa é a cor Que serviria pra uma pessoa Que usa esse tom de pele Eu quero que alguém Do Boticário me explique Como que Isso daqui Vai servir Pra quem usa Isso daqui Eu quero Eu quero que alguém Me explique Porque eu devo estar sendo Muito estúpido Muito burro assim De não estar sabendo Usar esse produto O que eu acho Que não é o caso Mas gente Ó Quem usa Essa cor aqui 330 Quem usa Sumiu até Cor boa Acho que pode ser mais escura Mas enfim Consigo trabalhar com ela Essa daqui Eu já não consigo Essa daqui Eu já não consigo E se tirar um pouquinho Do produto Ah Pra ver Não Mas antes Pra mostrar certinho É Não Mas antes Uma coisa que eu queria Arrolar pra vocês Tá Tem alguns benefícios Aqui Cadê a caixinha Tem alguns benefícios Tem o FPS Tem o FPS O FPS Proteção UVA Também Ajuda na prevenção De envelhecimento Reduz Línea de expressão Mantém a pele hidratada Eu achei ele bem seco Eu não sei se ele vai hidratar mesmo Controla a oleosidade A pele ficou sequinha A pele tá A pele tá bem sequinha Ah A gente não tinha nada Na pele de Joyce Antes Nada Só tinha lavado E colocado Reduz a vermelhidão Possui ação antioxidante Melhor a tristura da pele Garante o lumeo Tem vários efeitos aqui Que poderiam aparecer Tranquilamente Em um hidratante Esse produto aqui Poderia ser Um hidratante Mas não Eles quiseram colocar pigmento Eles foram por esse caminho Eles queriam Atender Um punhado de gente Aqui no Brasil Um punhado muito pequeno De gente no Brasil Fazer essa propaganda Engenosa Pra viralizar nas redes sociais E a gente tá aqui Que nem dois patetas falando Mas é pra alertar Porque olha o que eu falei lá no início Desinformação se combate Com diálogo sério E irresponsável Como eu sei que Muita gente Vem aqui pra saber O que comprar O que não comprar A gente bate o martelo A gente ajuda na decisão Da compra da pessoa Eu sei que esse vídeo Precisa existir Que esse bafafá Esse burburinho todo Que o BB Cream tá causando Ele vai existir Se eu ficar calado Por exemplo Vai existir Então a minha contribuição Pra essa conversa toda É não compre Ah vamos colocar cor Porque enfim Dá uma cozinha na pele Não vai servir pra todo mundo A cobertura é quase nada Tá É só um filtro esbranquiçado mesmo Que o produto adiciona O FPS Que parece um protetor solar Que deu errado Parece um protetor Boa observação E aí Entra no ponto Que eu queria falar Eu não sei Eu não sei como que Ele tá na fórmula Mas o óxido de zinco É muito utilizado Como filtro físico Em protetor solar A gente já teve essa conversa Quando o protetor solar Tem filtro físico A chance de ficar esbranquiçado É Altíssima Altíssima Tu falou o que? Que queria tirar pra ver? Isso Tirar uma parte do produto Pra mostrar como fica Boa Como é a cor de pele normal Ó Cara Meu Deus do céu Olha como acinzentou Mas não tá só cinza Tá meio azul É por conta do Do filtro, né? Acredito eu Que seja por conta do Do filtro físico Gente, não dá Não é pra Joyce Essa cor 4 Sinceramente Eu não vou recomendar pra ninguém Porque o subtom dele Tá um subtom Acinzentado Isso Me falta cor Sabe? Tá um tom Tá um tom muito frio Tá um tom acinzentado Me falta cor Nesse produto Então A cor 4 Eu não testei as outras Mas a cor 4 Mentira Testei sim Testei a 3 Que não serviu pra você Que não serviu pra mim, tá? A 3 não serviu pra mim, não Uma coisa que eu queria falar Que eu expliquei isso No meu livro, inclusive Eu vejo esse produto Como uma regressão Eu vejo como um passo pra trás Mas a gente Pegando a história do Boticário A gente vê que É uma empresa que Não tem constância Quando o assunto É inclusão e diversidade Tem produto que tem pra você Tem produto que não tem Esse lançamento De repente As peles retintas São atendidas No próximo A gente já não tem certeza Então é uma marca Que eu me sinto muito Vigilante Assim, sabe? Com o que eles produzem Porque eles não encaram A diversidade Como uma constante Eu não sei o que que acontece Eu gostaria de saber Eu gostaria de contribuir Pra mudar esse quadro Inclusive E eu sinto E eu sinto No livro Eu falo isso Eu sinto que se a gente Não tomar cuidado O que a gente hoje Entende por inclusão E diversidade Na indústria cosmética Muitas vezes É considerada Uma tendência Uma tendência Que vem Que vai Que agora A gente tá se preocupando Com essa agenda Amanhã Já é outra coisa Não mais Sabe? Aí a gente deixa pra trás Mas, cara Eu acho isso Muito, muito, muito Sintomático De uma sociedade Que não tá comprometida Com a transformação Que tá comprometida Somente Com o lucro Mas aí talvez Eu esteja viajando No livro eu discorro mais Sobre isso E aí quem quiser se aprofundar Vai ler Eu tenho minha cor Mas, cara É foda Porque assim A moda Enquanto comportamento social Não moda fashion Tipo look do dia Não é essa moda Que eu tô falando, não A moda Enquanto comportamento social Tem esse poder De lançar luz Pra algumas pautas Mas Se cair no campo Da tendência Aí a gente já sabe Como é que termina Porque tendência Passa Hoje O que é tendência Amanhã Já não vai ser mais Então Quando esse holofote Que a moda Joga Pra Esse assunto Quando esse holofote Apaga Acontece isso daqui Entendeu Tipo O tema Inclusão O tema Diversidade O tema Cartela de tons Bora fazer o máximo Que a gente puder Bora dar a sua melhor Isso bombou muito Em 2018 2019 Ali 2020 Mas depois Eu senti que esse tema Deu uma esfriada Eu senti que hoje Não é a principal preocupação Dentro de algumas marcas E se não for Dentro do Boticário Cara Eu super acho Que ainda tem como Voltar atrás Ainda tem como Consertar o erro Tem como contribuir Pra uma indústria Mais bonita Tem muita marca Que entendeu Que precisa Ter compromisso E trabalhar De forma perene Com esse assunto Bruna Tavares É uma delas É a primeira Assim nacional Que vem na minha cabeça A Avon também Bruna Tavares Avon Negra Rosa Tem vários exemplos aqui Que eu posso dar pra vocês De marcas Que estão assim Tipo Tá Esse lançamento A gente tá considerando As pessoas negras A Vizela Tu gosta da Vizela A Vizela Que o Joyce falou Não só com pessoas negras Mas com pessoas com deficiência Gente que tem fraqueza muscular Pessoas que não enxergam Gente Vocês já repararam Como a gente falha muito Gente Enquanto sociedade A gente deixa muita gente de fora A gente deixa muita gente de fora Inclusive desse mercado de beleza Enfim Eu tô viajando O vídeo vai ficar muito grande Vão ler meu livro Se vocês gostam desse papo Mais reflexivo E talvez teórico Sobre a coisa Vão ler meu livro Deixa eu atender aqui O interfone Porque vai ver Chegou até coisa Pra gente testar É gente Chegou A base nova da Fenty Gente Logo menos Deve sair a resenha Da Como é não? Da base? Gente Eu não sei qual é o nome da base Mas é a base nova da Fenty Considerações finais Sobre o produto Quero saber o que você pensa Eu não aprovo Porque o produto Não serviu Pode falar da verdade Não, mas eu tô falando mesmo O produto não serviu Pra minha pele Eu não gostei também Da marca dizer Que serve pra pele sensível Ah, não tô testando Todas as peles sensíveis Todo mundo Tô testando na minha Então eu tenho O poder de fala disso Que a minha pele é sensível É seca E não serve Acho que tem um atrito Muito alto Com a pele sensível A pele sensível A gente quer um produto Que passa Se não tem que trabalhar muito Porque qualquer pele sensível Se irrita com muita facilidade A pele de Joyce Você é seca E a gente Tanto é que a gente hidrata muito Com óleo Antes Porque o óleo tem esse poder De deslizar na pele E facilitar a aplicação Pra quem, por exemplo Tem essa questão Mais clara do que eu Eu sei que não serve Pra Leila não serve E aí tem minha tia Que é mais clara Do que minha mãe Eu sei que também Não serve pra ela Então eu tenho assim Então você não indica Não indica Eu também não vou indicar não Gente, eu faço das minhas palavras Ó O que a gatinha aqui Acabou de tirar do peito Se não tem pra Joyce Pra mim Não tem pra ninguém Ponto final Essa é a minha régua de corte Eu sei que talvez Essa experiência Que a gente teve aqui agora Seja diferente De outras pessoas negras Que talvez vocês tenham visto Por aí Vídeos de publicidade Mas É porque a história da gente é outra Pronto Tá? Cada um tem a sua experiência Tá tudo certo A nossa Não é positiva Isso E esse é um assunto Que vocês viram aí Como é que eu tava no vídeo, né? Esse é um assunto Que me engatilha muito Assim, cara Demais Eu tenho ainda Muita raiva Dentro de mim Eu tenho ainda muita raiva Quando eu vejo Não é raiva É uma mágoa, né, meu amor? Que a gente já tem o receio É magoado Disso acontecer, né? É magoado Não diria não Mas eu diria raiva mesmo Acho que a coisa é raiva Ah, você tá até misturado ali Com uma mágoa Com uma frustração Com uma tristeza Com uma decepção Decepção também não Porque eu não criei expectativa É, criei um pouco de expectativa Mas não chegaria a dizer Que é decepção não Mas é uma só tenda Que me desperta muita raiva Ai, mais alguma coisa pra falar? Não foi dessa vez, né, Boticário? Quem sabe da próxima? Eu gostaria muito de ver O próximo lançamento Considerando a experiência De pessoas diversas Se inscreva no canal Ative as notificações Compre o livro Tem Minha Cor Na Amazon E fique Ó Atenção Que logo mais Eu vou soltar Os eventos De lançamento Pra gente Pra gente se encontrar Viu? E Joyce também Joyce estará em todos Eu vou arrastar em todos Viu? Esse é seu Esse é o meu Eu tô doida pra ler aqui já Ó Um beijo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Ó, essa Ó, nova temporada Do Tom Mais Escuro Viu? A gente vai gravar Um monte de vídeo A gente se vê Beijo, tchau Tchau